Boa tarde, estamos aqui acompanhando o governador Tião Viana e toda a sua equipe lançando a pedra fundamental da construção do hospital regional que vai atender Brasileia, Epitassolândia, Chapuri, Assis Brasil e também o município de Capixaba Todos os prefeitos da região do Alto Acre estão participando desse momento histórico aqui do município de Brasileia Só para você ter uma ideia, esse hospital regional vai comportar 86 salas também todo equipado, local de pousar o helicóptero O governador Tião Viana começou com a nossa equipe de reportagem e falou da grande importância desta obra aqui para a região do Alto Acre Governador Tião Viana, esse é um momento importante aqui para a região do Alto Acre esse grande investimento de mais de 50 milhões de reais Com certeza, mais de 50 milhões que vão mudar a história da saúde pública do Alto Acre Nós temos uma população que vai ser tratada com a máxima dignidade porque esse hospital vai reunir as especialidades, vai atender com leitos dignos vai ter UTI, vai ter unidade de urgência quer dizer, aquilo que era um sonho, que passou de 100 anos vai ser realizado, se Deus quiser, em agosto do ano de 2014 nós vamos estar inaugurando cheios de emoção a história da saúde pública do Alto Acre que sofrerá a mais profunda transformação que já se imaginou é um trabalho do governo pela vida, pelo respeito à dignidade humana E a parceria com o Iteracre? Iteracre é uma revolução à parte que está sendo feita o prefeito me pediu, nós fizemos o convênio e nós vamos titular todas as famílias aqui do antigo Seringal Carmen na região de Brasileia e atender todo mundo com muita dignidade no direito à propriedade Com certeza, o MIA é um sonho realizado para a região do Alto Acre e graças a Deus agora o governador traz esse presente para a nossa região com um hospital regional de última ponta, a nível nacional e agora vamos poder atender a nossa família Mas também, não só isso, a Itaçolândia hoje recebeu um grande presente que é a nossa maternidade, que é um sonho nosso, cada Itaçolandense e o governador Tionvian também, que vai ser uma obra na antiga pista do aeroporto uma obra da maternidade para que o nosso filho possa nascer em Itaçolândia Temos recebido também hoje, o governador também, uma SAMU, zero quilômetro para Itaçolândia é um ganho para o município, como também mais dois médicos para o município Então nós estamos ampliando na área da saúde E o que vale dizer é que o governador tem ampliado seu trabalho tem feito um bom trabalho no seu governo e quem ganha é a população do Alto Acre quem ganha é a população do nosso município E por que não dizer que o governador é uma pessoa comprometida e hoje está beneficiando a nossa região com um grande presente que é a regional do Alto Acre recebendo um hospital desse porte para atender nossas famílias Realmente, muito importante acho que esse sonho é o sonho do tamanho do Alto Acre da região do Alto Acre sonho esse que está sendo aqui hoje selado com o início das obras desse, de uma obra tão grande de tamanho envergadura que a região do Alto Acre merece e com isso a gente está agradecendo o governador do estado o governador Tchon Viana toda a sua equipe os deputados aqui também os vereadores que estão presentes nesse ato tão importante nós agradecemos, não só pela iniciativa que está sendo feita só do hospital mas também de outra iniciativa um projeto também que a gente assinou aqui um termo de cooperação ainda com o Interacre onde vamos também regularizar juntamente essa parceria com o Interacre através do pedido ao governador através do deputado Jami Osfuri e com isso a gente fez essa parceria, essa cooperação com o Interacre e aqui podendo comemorar junto muito importante esse momento é um momento já muito esperado por muito tempo da nossa população é um momento histórico para a nossa saúde sem saúde ninguém vive e nós, a CIS Brasil agradece ao governador por essa atitude dele importante para resolver a saúde da região do Alto Acre de Capixaba CIS Brasil e nós estamos aqui também na parceria com o governador dentro da saúde até porque fazemos parte dela também e um serviço fundamental está sendo assinado hoje pelo governador Tião Viana a criação de uma maternidade em Epitácio Holândia e a construção desse sonho de todos nós que é o hospital regional aqui em Brasileia tem um grande hospital regional em Cruzeiro do Sul e agora a Brasileia passa a ter um hospital que vai auxiliar porque vai vir gente do Acre inteiro para alguns serviços que serão implantados aqui e se tudo correr bem e peço a Deus que ocorra no ano que vem em agosto, setembro esse hospital vai estar sendo inaugurado realizando um sonho de quem vive aqui no Alto Acre mais um sonho e de todos nós também Olha, vai ser um hospital de referência aqui para Brasileia CIS Brasil Epitácio Holândia Chapuri até Capixaba e por isso a presença de todos os prefeitos aqui nesse ato fico muito feliz por estar de volta à Brasileia com o governador Tião Viana e agora com o início dessa obra uma obra estimada em mais de 50 milhões de reais com 11 mil metros quadrados e que vai ter um número de pelo menos 100 leitos para bem atender a população dessa região Tenho certeza que a vida das pessoas vai ficar muito melhor a partir do momento em que esse hospital estiver em funcionamento daqui a um ano e meio Para o governo é o coroamento de um esforço coletivo do governo do estado do ministro Padilha da presidência Dilma do nosso senador Jorge Viana do nosso senador Aníbal Viana toda a bancada parlamentar do Acre que unidos fizeram um esforço e conseguimos realizar o sonho do nosso estado de termos três hospitais regionais sendo referência para toda a população do estado Com essa etapa aqui cumprida 100% da população vai ficar coberta com um hospital para atender especialidades Esse hospital aqui vai ter semia intensiva vai ter 105 salas cirúrgicas 91 leitos Todos os exames de laboratório vão ser realizados aqui Exame de imagem radiologia tomografia ultrassonografia mamografia Então nós vamos ter uma cobertura total de assistência de média e alta complexidade aqui Com isso quem ganha é a população do Acre Então esse é um investimento para que a população do Acre seja uma população saudável e tenha acesso ao serviço de saúde porque o nosso governador é um entusiasta da saúde e já determinou para nós que todos desses quatro anos nós temos que fazer em oito e a saúde tem que oferecer todas as condições para a população Olha, na realidade eu estou aqui presente hoje assistindo esse fato inédito aqui para a população de Brasileia ou seja para a população do Alto Acre onde nós ficamos muito felizes como político como vereador como cidadão morador de Brasileia o quanto o governador tem mostrado a responsabilidade para com o povo do Acre não posso deixar de falar e frisar para com o povo do Acre porque em todos os municípios do Acre independente de sigla partidária o governador está trabalhando independente se seja da oposição ou de posição ou não mas o governador está trabalhando está mostrando como é que se administra como é que atende a população no qual ele foi eleito para atender e nós ficamos emocionados muito felizes porque Brasileia passa a ser a partir de hoje com a construção desse hospital regional passa a ser mais uma vez o foco passa a ser o município onde está voltado tudo de bom e de melhor Brasileia com as indústrias com o melhor hospital com o melhor atendimento para a população de Brasileia então ficamos muito felizes obrigado senhor governador obrigado a bancada federal aos senadores Aníbal ao senador Jorge Viana a todos que tem responsabilidade com o Brasileio muito obrigado